Levando um choque ligado. Vamos ouvir o Rubens Lemos Filho com a coluna Tempo de Bola? Na Jovem Pan News, Tempo de Bola com Rubens Lemos. Olá amigos do Tribuna Esporte, um abraço para Itamar, para Ícaro, para Antony, para o meu querido amigo Ricardo Silva. Eu estou muito triste hoje, triste mesmo, porque quando se chega a determinada idade, quando se chega, por exemplo, aos 51 anos, como eu, a gente faz comparações. Eu tenho 51 anos, perdi meu pai, que tinha 57, quer dizer, estou chegando perto dele. E nada foi mais autêntico para a minha geração do que José Ari, o narrador. É muito doloroso e dolorido falar sobre a morte dele, porque José Ari é aquele cara que falava e nós repercutíamos, nós multiplicávamos aquele comunicador que fazia do jogo de futebol uma piada ou da piada uma grande jogada. Ele é lembrado apenas por uma frase. Essa frase vocês devem saber qual é. José Ari foi num jogo ABC e Ferroviário em 1981, que o ABC perdeu de 2 a 1 do Ferroviário, que era um time pequeno de Natal, e José Ari disse que estava formado um C do B na área do ABC. Mas José Ari, ao ser lembrado apenas por isso, é injustiçado. José Ari foi um grande comunicador, um grande comunicador. Eu estou emocionado demais, vou falar isso. José Ari foi um grande narrador? Será que foi? Talvez não. Mas a palavra de José Ari, o jeito dele transmitir o jogo, era o jeito que o povão entendia. O jeito que a massa achava correto. O jeito que a massa entendia. Todos nós, que nascemos entre 1960 e 1970, esperávamos a TV universitária exibir o jogo do domingo. José Ari não apenas disse estar formado C do B na área do ABC. Isso é muito pouco para ele. Ele foi narrador ainda no Juvenal Lamartini. José Ari, que chamava Marinho Apolônio, que para mim foi o maior jogador que eu vi jogar em Natal, de grande mara. Chamava Silva de um nove de ouro. Enfim, a gente vai empobrecendo. A gente vai perdendo. Aqueles que construíram toda uma história se acaba. José Ari era deficiente físico, inclusive, mas nunca deixou de estar no estádio. antes do narrador e do comentarista fossem eles de qualquer equipe. Eu estou abalado, realmente, muito abalado, porque convivi com ele, junto ao meu pai, que deve estar recepcionando José Ari agora. Com relação à série D, o ABC foi ridículo e o América passou a correr risco. É isso. Quando a emoção fala e eu tenho orgulho de ser emotivo, a gente fica triste. Fica sentindo uma coisa que é a pior de todas. Sentindo saudade. E eu estou com saudade de José Ari. Que Deus o receba e cuide. E a família dele, meu abraço fraterno e solidário. Valeu. É vida que segue. Você ouviu o Tempo de Bola com Rubens Lemos. A América.